Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. A cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. A igreja pode se assentar. Ao longo da vida o homem acumula responsabilidades. Ao longo da vida nós só adquirimos compromissos, nós só adquirimos afazeres, nós adquirimos família, adquirimos emprego, filhos, esposa, cônjuge. E é natural quando nós olhamos para uma criança, você vê que o sono de uma criança é um sono, um olhar que traz paz. Você pega a responsabilidade de uma criança, a responsabilidade de um adulto, você vê nitidamente, a alma da criança é uma alma muito mais descansada do que a alma de um adulto. A vida é assim, à medida que o tempo vai passando, os compromissos, as responsabilidades que adquirimos, vão gerando um peso na nossa alma, vão gerando cansaço. E assim como no final de um dia, você termina um dia às vezes com o seu corpo físico cansado, a sua alma também precisa de um lugar para descansar. Você termina um dia de trabalho, um dia estressante, um dia às vezes que portas se fecharam, que compromissos, que negócios não se concluíram, um dia às vezes de insatisfação, de frustrações, de insucessos. Você termina aquele dia cansado, eu preciso descansar. Você vai para a sua casa, vai se alimentar, vai deitar na sua cama. Mas quando termina este dia, aonde você coloca a sua alma para descansar? Deus te trouxe nesse culto aqui, essa noite, para te fazer essa pergunta. Quando a sua alma está cansada, quando você está aflito, triste, angustiado na sua alma, onde a sua alma está descansando? Onde você está indo colocar a sua alma para repousar? Olha, descansa aqui alma, descansa aqui, se refrigera aqui, busca forças aqui. Onde você tem ido buscar descanso para a sua alma? Talvez você tenha chegado aqui no culto dessa noite, falando a mesma coisa. Eu não sei porquê, mas a minha alma está pesada. O meu coração está cansado. Eu não tenho mais forças para lutar. E às vezes você olha no meio da sociedade, você vê jovens de 20 anos que estão depressivos. Jovens de 20 anos que estão se formando no arranjo de emprego, não sabem o que fazer da vida. É só cobrança, responsabilidade, compromisso. E o jovem de 20 anos, às vezes, está lá depressivo dentro de um quarto. Precisando tomar remédio para poder acordar de manhã. E talvez essa seja a sua situação. Senhor, eu não tenho forças, a minha alma cansou. Talvez a sua alma está gritando para você. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Mas hoje você vai descobrir um descanso para a sua alma, meu irmão. O Senhor é o descanso para a vida do homem. O Senhor é o descanso para a sua alma. Talvez termine um dia. E as pessoas têm feito isso. O Senhor falou por meio da sua palavra. A Bíblia é espiritual e serve a propósitos espirituais. Deus, quando falou que o homem estava preparando uma cama curta. Deus não estava falando de algo físico. Deus estava falando para a alma do homem. Homem, você está preparando uma cama curta para você deitar. A cama curta é aquela que não traz descanso. E hoje é muito propício para isso. Sábado à noite, tem muito jovem que vai... Sábado à noite vai deitar em cama curta que o mundo preparou. Depois de um dia de trabalho estressante durante a semana, tem muita cama curta aí preparada para o homem poder deitar. Cama curta não traz descanso. Você já experimentou isso? Quando você vai dormir numa cama que basta não ser a sua cama. Basta não ser a superfície que você está acostumado a dormir. Você acorda no dia seguinte como? Super bem, né? Você acorda no dia seguinte cansado. Cheio de dor. Dor no pescoço. Dor na coluna. Cheio de sequela. Continua deitando na cama que o mundo preparou para você. E você vai ver as dores que você vai sofrer. Continua deitando na cama curta que está aí preparada. O mundo prepara essas camas. Para o jovem, para o homem casado. Está preparando até para crianças e adolescentes hoje. Você vai lá, deita. Chega no dia seguinte. É aquela dor, né? São as consequências do pecado. É um casamento que se desfaz. São os filhos que se distanciam dos pais. Tem muito jovem deitando na cama das drogas. É importante a gente falar isso. Acha que aquele momento ali vai trazer um... Não, para eu relaxar um pouco, irmão. Espera aí. Deixa eu descansar um pouco. Está difícil. Você vai perder sua saúde. Vai perder sua família. Olha a cama que você está deitando. Você acha que ela vai te trazer descanso? Deus hoje está preparando para você um descanso perfeito. Jesus disse assim. Você está cansado? Você está cansado? Jesus fez um convite para a sua vida. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. Você está cansado? Vinde a mim. Vós que estáis cansados, vinde a mim. Pois eu vos aliviarei. E trarei descanso para as vossas almas. Descansa no Senhor. Às vezes as pessoas preparam camas de projetos profissionais. Preparam camas de projetos de vida. Acham que vai dar tudo certo. Só traz cansaço. Só traz fatiga. Só traz preocupação. Hoje Deus está te fazendo esse convite. Descansa nele. Coloca os seus sonhos nele. Está aflito? Está preocupado? Está inseguro? Descansa nele. Não sabe se vai dar certo? Descansa nele. Não sabe se a porta vai se abrir? Não sabe se a enfermidade vai ser curada? Descansa nele, meu irmão. É melhor confiar no Senhor. Uns confiam em carros, em cavalos. Uns encurram e se encaem. Nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. O servo descansa no Senhor. O servo pode descansar no Senhor. A Bíblia diz que aquele que encontra a sombra do Onipotente pode descansar. Aqui tem a sombra do Onipotente para a sua vida. Descansa no Senhor. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Fala Senhor, eu estou aqui. Cansado. Depressivo. Meu lar se desfazendo. Meu filho longe de mim. Eu não sei o que vai ser da minha empresa. Mas eu vou descansar no Senhor. Porque o Senhor é certeza. O Senhor é segurança. É por isso que o salmista falou. O salmista falou. O mundo traz incertezas. E ninguém descansa em meio a incertezas. Mas quando o Senhor é o seu pastor. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Certamente. Que a bondade, a misericórdia do Senhor. Me seguirão todos os dias da minha vida. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. É maravilhoso descansar no Senhor. Como é bom descansar no Senhor. Você vem num culto de meia hora. É melhor do que uma noite inteira descansando. Esse momento aqui é o descanso para a sua alma. Um louvor que você canta. Um momento de oração. É aquele refrigério na alma. É maravilhoso descansar no Senhor. Deus está te convidando para isso. Descanse em mim. O texto vai além. O Senhor disse assim. O homem está preparando camas curtas. Que ninguém poderá se deitar nela. A cama será tão curta. Que ninguém se poderá deitar nela. E o cobertor vai ser tão estreito. Que ninguém vai poder se cobrir com ele. Cobertor é para aquecer. Só que o homem tem preparado para si. Para a sua alma. Cobertores estreitos. Cobertor estreito. É aquele que você passa a noite inteira. Tentando se aquecer com ele. E não consegue. Cobre um lado. Descobre outro. Cobre a cabeça. Descobre o pé. Às vezes você cobre um lado. Daqui a pouco está com frio do outro lado. Sempre tem aquele vento batendo. Aquele frio que vem. Aquele incômodo. E às vezes a sua alma está assim. Você procurou muitos cobertores. Para poder cobrir a sua alma. Mas não cobriu. O homem busca às vezes. Se cumprir com o poder aquisitivo. Com o poder cultural. Com posições na sociedade. E ninguém se engane. Isso é muito bom. Porque isso cobre um lado. Ninguém está aqui para dizer. É bom você poder ofertar o melhor a sua família. É bom. É bom você ter cultura. Conhecimento. Às vezes falar mais de um idioma. Isso cobre um lado. É claro que cobre. Isso cobre um lado. Mas o lado da sua alma continua descoberto. Poder aquisitivo. Não tira ninguém das drogas. Não liberta ninguém dos vícios. Poder cultural. Não restaura casamentos. Não renova famílias. Você ter posição de destaque na sociedade. Não serve nada. Naquela noite que você está angustiado. A sua alma com frio. A sua alma angustiada. Triste. Necessitada. De que me adiantou? Conquistar o mundo inteiro. Mas eu estou depressivo. Minha alma está vazia. Minha alma está com frio. Mas Deus é um cobertor completo para a nossa vida. Você pode ver às vezes uma pessoa que tem tudo na vida e está triste. Um servo de Deus que tem pouco, mas é feliz. Porque ele encontrou a maior riqueza da vida. Ele encontrou o Senhor Jesus. Quando eu leio essa passagem. A gente lembra de um homem que também tinha um cobertorzinho. Bartimeu tinha um cobertorzinho. E a história, os historiadores falam. Que era o império romano que dava aqueles cobertores para os mendigos, para os cegos. Para eles poderem estender o cobertor e as pessoas depositarem ali as suas esmolas. O cobertor para a alma. O cobertor que o homem faz para si, para a alma, é só uma esmola. Pode até cobrir um pedacinho. Mas a alma continua com frio. Mas quando aquele homem encontrou com Jesus. O texto do Evangelho de Marcos é claro em dizer. Porque ele jogou fora a sua capa, o seu cobertor. E foi seguir a Jesus. Porque ele encontrou alguém que cobriu a vida dele por completo. E é este cobertor. São as mãos do Senhor. Que cobrem a nossa vida. Que aquecem a nossa alma. Que fazem novas todas as coisas. No Salmo 139, verso 5, diz assim. Porque tu cercaste-me em volta e sobre mim puseste a tua mão. É isso que o homem sente quando ele encontra com Deus. A minha vida está coberta. A minha vida está envolvida. A minha vida está abraçada no poder e na grandeza desse Deus. E este Deus está te abraçando aqui esta noite. Deixe-me envolver a sua vida. Deixe-me te cobrir por completo. Este texto de Salmos é tão interessante que diz assim. Porque tu cercaste-me em volta. O cercar. A expressão que Davi usou. Cercar. Era o cercar. Para conquistar. Davi conquistava cidades assim. Davi era um capitão, um general de guerra. Um conquistador. Ele ampliou os territórios de Israel. E essa era uma das estratégias. Você cercava a cidade para poder conquistá-la. E as vezes o homem passa a vida inteira tentando se cobrir de um lado. Se cercar. E não consegue. Até que ele descobre um Deus tão grande. Tão maravilhoso. Que cobre a vida dele por completo. Cobre a casa dele. Cobre a família dele. Cobre os negócios. Cobre a esposa. Cobre os filhos. Cobre a vida dele. Cobre a alma dele. Aquece o seu coração. Esse Deus me cercou por completo. Cercou. E conquistou. Arrebatou o meu coração. É esse Deus que está aqui para conquistar a sua vida. Joga fora o seu cobertor. A sua alma precisa de Deus. A sua alma precisa do Senhor. O Senhor é aquele que pode aquecer o seu coração. Jesus fez esse cobertor. Cobertor é o amor de Deus. Que cobre a nossa vida. Que envolve o nosso coração. E Jesus ele teceu esse cobertor. na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Quando ele cravou a cédula da nossa condenação. Ali ele teceu o nosso cobertor. Ele mostrou. Eu amo o homem. Eu verti o meu sangue. Eu morri por você. O meu amor pode te cobrir. O meu amor pode aquecer a sua alma. Deixe o amor de Deus envolver a sua alma. Abre o coração. Pede para você sentir esse calor na sua alma. Enquanto a igreja vai cantar o louvor. Se você não conhece esse amor. Se você não conhece esse calor. Pede para Deus envolver o seu coração. Senhor eu esqueci. Faz tempo que eu não sinto isso. Hoje o calor e o fogo do Espírito estão aqui. Você vai voltar a sentir o poder de Deus. Vai voltar a sentir o amor dele. Vai derramar a vida. Vai encher. Eu conheci o Senhor. Eu conheci esse amor. Que aqueceu a minha alma. Que mudou a minha vida. Deixe esse amor entrar no seu coração. Deixe o Senhor. que eu achei. Hoje eu vivo bem. A sua paz eu encontrei. O pago tão pesado. O caminho que eu deixei. E o tomou em sua luz. Existe em mim, filho meu, já me traje Dica, Senhor Em meu coração Ora, Senhor Em meu coração Glória a Deus Aleluia, Senhor Porque o Teu amor aquece a nossa alma Hoje eu vivo bem Na Sua paz eu encontrei Um fardo tão pesado No caminho eu deixei E o tomou em Sua cruz E disse em mim, filho meu, já me traje Dica, Senhor Em meu coração Ora, Senhor Em meu coração Fica, Senhor Ora, Senhor Em meu coração Glória a Deus Aleluia Aleluia Se a sua alma conhece este calor, glorifica o nome do Senhor Agradeça porque o amor dEle faz novas todas as coisas, transforma a vida do homem, muda uma história Glória É este amor que um dia nos levará para morar na eternidade Amém É só alegria Só graça Só glória Só fogo Só poder Não vai ter mais o cansaço do mundo É o dia que Maranata se cumprir na vida da igreja Nós viveremos para sempre com o Senhor Sem a fadiga, sem a tristeza do mundo Viveremos eternamente ao lado dEle De pé, irmãos Em glorificação, Senhor Amém A CIDADE NO BRASIL